Fala galera do canal Agregando, aqui quem fala é o Fernando. Bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui o Motorola Moto G9 Play. Bom, esse aqui que promete ser um dos telefones mais vendidos aqui do final de 2020. Esse telefone, para quem não sabe, foi lançado agora em setembro e vem com a proposta bem legal aí, um smartphone de entrada para quem está buscando um custo-benefício. Bom, esse telefone tem três opções de cores, são elas o azul, o verde e o rosa. Esse aqui que eu escolhi é o azul safira e como vocês podem ver a caixinha ainda está fechada e eu vou estar abrindo ela aqui junto com vocês para a gente estar conferindo esse smartphone. Antes de tudo eu quero pedir para vocês que ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like que isso ajuda demais a gente aqui no canal galera. Então, bora aqui abrir a caixinha e conferir o que veio aqui no interior da caixa. Vou tirar o silo da Motorola. Bom galera, esse telefone foi lançado aí com um preço de R$1599,00 e depois baixou para R$1439,00 e eu consegui adquirir esse aparelho por R$1224,00 através do site do Ponto Frio. Então vamos aqui, tá, vendo o smartphone. Bom galera, está aqui o smartphone. Vamos deixar ele de lado aqui por enquanto para a gente ver o que vem mais aqui na caixa. É, só lembrando aqui, além do smartphone, ele também vem aqui com a capinha de proteção. Já veio aplicada aqui no telefone a capinha. Não vem película, vem aqui apenas uma película com algumas informações sobre o smartphone. Aqui na caixinha, vem aqui ó, um carregador, esse aqui é um carregador Tubo Power de 18 watts. Tirei ele aqui do plástico. Vem aqui ó, um cabo para estar carregando o smartphone. O cabo é um cabo no padrão tipo C. Tipo C, para quem não sabe, ele conecta aqui dos dois lados. E vem aqui um fone de ouvido, bem simples por sinal. Tá aqui o fone de ouvido, ó. Com o conector de 3.5 milímetros. Vem aqui a chave para estar abrindo a gaveta do chip. Um manual de instruções aqui da Motorola. E um outro manualzinho aqui também da Motorola. E, beleza, não tem mais nada aqui na caixa. E vamos estar aqui, galera, tirando a película aqui. A película vem algumas informações aqui, como o nome do aparelho. Vem aqui destacando aqui ó, a câmera tripla. Com sensor de 48 megapixels, com night vision. E aqui bateria, digi de duração, super bateria de 5.000 miliamperes hora. E conta aqui com o processador da Qualcomm Snapdragon 662, com a GPU Adreno 610, galera. Então vamos estar aqui tirando essa película de proteção. E está aqui o aparelho. Vamos estar ligando ele aqui agora. O aparelho está aqui ligando, tem uma interface bem interessante. Aqui um boot aqui com o símbolo da Motorola. O aparelho conta aqui, galera, com a tela de 6.5... O aparelho conta aqui com a tela de 6.5 polegadas. Vamos estar fazendo aqui a pré-configuração aqui. Deixa eu colocar ele no idioma. Deixa eu conferir ele aqui e eu já volto aqui para a gente continuar falando do aparelho. Bom, galera, então já voltei aqui com o aparelho configurado. E eu vou estar falando aqui primeiramente sobre a construção do aparelho, os botões, o que ele tem aqui na parte física dele. Bom, começando então aqui pela parte de baixo. O aparelho conta aqui ó, com a entrada de microfone, que é aquele microfone que você utiliza em ligações. Tem uma entrada para o carregador tipo C, que é esse carregador que você consegue conectar ele dos dois lados. Ele tem aqui também uma saída de áudio. Esse aqui é um smartphone mono, então ele tem a saída apenas aqui na parte de baixo. Na parte lateral direita ele tem aqui um botão Power, um botão de volume mais, volume mais e volume menos. Ele tem um diferencial aqui, que é um botão do Google Assistente. Quando você aperta esse botão do Google Assistente, ele abre o Google Assistente aqui, para você dar um comando. Por exemplo, eu vou apertar aqui e vou falar YouTube, ele vai para o YouTube. YouTube. Abrindo YouTube. Então, ele não necessita que você dê o comando de OK Google nele. Ele aceita apenas você apertando esse botão aqui. Ele já abre o Google Assistente. Ou você também pode dar o seu comando de voz, se preferir, ou apertar aqui. Beleza. Na parte de cima ele tem aqui uma entrada para fone de ouvido de 3.5 milímetros. E um outro microfone aqui de gravação, na parte superior do aparelho. Na parte esquerda dele tem aqui uma entrada para cartão de memória e chip telefônico. Essa é uma gravetinha híbrida. Eu não gosto muito disso, mas é o que a Motorola nos mandou. Então, não podemos fazer nada com relação a isso. Então, abrindo a gravetinha aqui, vocês vão ver aqui. Gavetinha híbrida. Detesto esse tipo de graveta. Por quê? Ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão de memória. Então, eu acho isso ruim. Eu prefiro aquelas gavetas que aceitam dois chips e o cartão de memória de uma só vez. Então, beleza. Fechei a gavetinha aqui novamente. Na parte traseira do aparelho aqui, temos três câmeras. Sendo uma câmera principal de 48 megapixels com abertura de 1.7 e outras duas câmeras. Uma câmera macro e uma câmera de profundidade que contam com 2 megapixels de resolução e abertura de 2.4. Além de um flash aqui para auxiliar em fotos noturnas. Essa câmera, ela conta com o recurso Night Vision. Que esse recurso, ele proporciona um tratamento na foto, mesmo em condições escuras. E tem aqui um leitor biométrico, onde tem esse símbolo da Motorola. Ele funciona razoavelmente bem. Vou estar mostrando para vocês. Deixa eu blocar o aparelho aqui. Apertei, desbloqueou. Apertei, desbloqueou. Apertei, desbloqueou. Não é nada tão rápido, mas ele funciona bem. Eu prefiro esse tipo de leitor biométrico do que aqueles que tem aqui na tela. Não gosto de sensores biométricos na tela, porque costumam muito falhar. Então, esses daqui são mais precisos, na minha opinião. E na parte frontal do aparelho, ele tem aqui uma câmera de 8 megapixels com abertura de 2.2. Uma câmera no estilo gota. E ele tem aqui também um alto-falante de ligação, um alto-falante auricular. Que é onde você utiliza para estar conversando com as pessoas. Você escuta as pessoas durante a ligação. E beleza, o aparelho, ele tem aqui uma fluidez bem legal aí, o sisteminha dele. Ele conta aqui já com o Android 10. Falando aqui agora de bateria, ele conta com a bateria de 5.000 mAh. Uma bateria que promete uma entrega de até 2 dias de utilização. Isso dependendo muito do uso aí de quem vai utilizar. Se for uma pessoa que joga muito no smartphone, provavelmente ele vai durar menos que 2 dias. Como é uma bateria grande, vem aqui com o carregador Tubor Power aí de 18 watts. Para estar acelerando um pouco o carregamento do seu smartphone. A questão de processamento, hardware do smartphone. Ele conta aqui com 4 GB de memória RAM. Tem 64 GB de memória interna. E ele vem aqui com o processador Snapdragon 662 com a GPU Adreno de 610. Esse smartphone sofreu um downgrade com relação às versões anteriores. As versões anteriores vinham aí com Snapdragon 665. A versão anterior que eu falo, Motorola Moto G8 Power e Motorola Moto G8 Plus. Eles vinham aí com Snapdragon 665. Então essa versão do G9 Play teve um downgrade para Snapdragon 662. Bom, em relação ao tamanho do aparelho. Ele tem 75,7 milímetros de largura, 165 milímetros de altura, 9,2 milímetros de espessura. Então aqui ele tem 9,2 milímetros. Normalmente esses aparelhos que tem bateria grande, como esse aqui de 5 mil miliamperes. Tendem a ter uma espessura um pouco maior. Então esse tem 9,2. E o peso desse aparelho é de 200 gramas. Bom, galera. A tela é de proporção 20 por 9. Então ela é maior e mais estreita. Essa tela aqui é uma tela de 6,5 polegadas HD Plus. E ele conta com a resolução de 720 por 1600 pixels. Essa é uma tela TFT, LCD e IPS. Bom, galera. Então a câmera frontal é de 8 megapixels com abertura de 2,2. E esse aparelho ele suporta o Wi-Fi de 5 GHz também, além do padrão aí que é o 2.4. Esse telefone ele é compatível aí com todas as redes disponíveis aí no Brasil aí. A Vivo, a Clara, a TIM. Ele pega todas as bandas perfeitamente. Não tem restrição de banda. Bom, galera. É isso aí em relação ao aparelho. Vamos ver aqui as câmeras do aparelho. Tá aqui, ó. A câmera traseira. Vou tá tirando a foto com a câmera traseira aqui. Vou tirar a foto do carregador. Bom, tirar a foto do carregador. Vou tirar aqui uma outra foto aqui, ó. Com a caixinha na frente. Pra gente tentar dar um modo desfoque. Tentar desfocar o fundo. Desfocou o fundo. Ó, o carregador tá desfocado. Vou pegar aqui a ponta do carregador. Pra tentar dar um outro desfoque lá no fundo, ó. Eu noto que ele tem um pouquinho de dificuldade em desfocar o fundo. Vou tentar pôr ele de lado aqui, ó. Vai desfocar o fundo. Beleza. Vamos ver as fotos traseiras aqui que foram tiradas. Ó, a foto que eu tirei do carregador. Pode ver que ela mostra até a textura aqui do carregador. Através do zoom, ó. Essa foto vai tá aí no final do vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra quem quiser conferir também. A outra foto que eu desfoquei, ó. Ficou bem legal. Vamos ver aqui agora a câmera frontal do aparelho. Deixa eu virar ela aqui pra mim. Ó, por ser um aparelho aí com a câmera de 8 megapixels, galera. A câmera, a foto ficou bem legal, ó. Incrível. Tem uma entrega muito boa. Olha o detalhe na camiseta, como é que ficou aqui, ó. Por ser uma câmera de 8 megapixels, eu gostei bastante. E... Bom, galera. Uma coisa que eu não gostei desse aparelho aqui, ó. É essa coloração azul dele. Que eu acho que, ó. Ele fica muito marcado. Parece até que você comeu um frango aqui, ó. De tão engordurado que o telefone fica. Com esse material aqui, ó. Isso aqui é um plástico. Não é alumínio, não é vidro. Isso é plástico. E... O que eu não gostei desse aparelho. Que ele oferece três cores. Que são cores bem chamativas. Que é o azul, o verde e o rosa. Eu acho que ele deveria ter uma cor preta também. Que muitas pessoas gostam de uma coisa mais básica. E se tivesse a cor preta, eu particularmente preferir pegar a cor preta. Ele vem a capinha aqui que vai estar ajudando. A proteger contra... É... Evitando, né. Vai evitar que você fique pegado no telefone. E não vai ficar marcando ele aqui. É... Eles mandaram essa capinha transparente. Pra deixar o aparelho mais visível aqui. Com a coloração dele. Só que essas capinhas transparentes. É ruim que ela com o tempo. Rapidamente amarela. Principalmente pelo fato do aparelho esquentar. E principalmente na hora que você carrega o aparelho com essas capinhas. Vai aquecendo. Ela vai ficando amarelada. Então a dica que vocês podem estar utilizando pra deixar ela transparente assim. É deixar o telefone carregar assim a capinha. E acho que é o maior ponto negativo desse aparelho aqui. É... Em relação a essa parte traseira dele. Que fica muito marcado. Mas no mais é um aparelho assim... Com uma boa proposta pelo preço dele. É um aparelho muito... Bem veloz. Eu acho um aparelho bem legalzinho. Tem uma performance muito boa aí. Eu tinha pegado antes desse aparelho aqui. Um Motorola Moto G8 Power. E eu acho que eu dei azar com o aparelho que... O aparelho que eu peguei estava travando com tudo. Ele não deixava eu utilizar o aparelho. Não abria o YouTube. Tentei resetar o aparelho. Tentei várias coisas pra ver se o aparelho funcionava. Não funcionou. Então resolvi devolver o aparelho. Motorola Moto G8 Power. Logo após ter devolvido o smartphone Motorola Moto G8 Power. Lançou esse aparelho aqui. O Motorola Moto G9 Play. Aí eu fui e resolvi pegar esse Motorola Moto G9 Play aqui. Que é um lançamento agora de setembro. Bem recente. Um aparelho com um visual mais novo. Renovado. E as câmeras aqui é gosto. Tem gente que não gosta. Tem outros que gostam. Eu particularmente achei elas legal. Não achei nada assim. Extraordinário. Mas achei que foi legal esse estilo de câmera aqui. Aprendi só um aparelho mais premium. Mais com essas câmeras nesse estilo. E não mais galera. É isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Unbox. Se gostou clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vou deixar o link desse aparelho aqui embaixo na descrição. Pra quem quiser conferir mais a respeito dele. Vai estar as fotos aqui também. E vou deixar o link também de alguns aparelhos chineses. Que eu acho legal aí pra quem quiser conferir. E vou também deixar no link das lojas parceiras aqui do canal. Bom galera. Então é isso aí. Até a próxima. Falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho